Música Oi amigos da Bash Swimming, Bash Camp, segundo dia ao final da segunda etapa dos Jogos Olímpicos de Londres, natação. Mais uma vez aqui em nome da Speedo, em nome da Revista Swim Channel, Daniel Takata conosco. A gente começa falando desse segundo dia, quais foram os destaques? Vamos falar o seguinte, vamos escolher um destaque. Daniel, quem foi o seu destaque do dia de hoje? Foi difícil escolher, né? Porque hoje a gente teve bastante coisa interessante, mas eu fiquei com o sul-africano, o Cameron Wanderberg, que fez uma prova sensacional, sempre foi com o récão mundial. Bastante inesperado pra mim, eu achava, porque na verdade ele sempre foi um nadador de mais de 50, né? No ano passado ele chegou ao pódio mundial de Xangai no 100, e a evolução... Mas ele forçou a passagem, ele passou 27,07. 27,07, e mesmo assim a volta dele foi a segunda melhor dos finalistas, então ele não... Nadou muito bem. Nadou muito bem. Nadou muito bem. Foi muito bem, voltou muito bem. E eu acho que não deu chance, né? Não deu chance, a prova foi ele e o resto. Pra quem pensou que ele tava passando forte a morrer no final, nada disso. E aquela história do primeiro tricampeão onímpico da história ficou pra... Vamos ver se ele ainda tem uma chance dos 200 feitos, mas olha, não sei se ele vai ter essa chance não, porque o Michael Phelps talvez ainda tenha os 100 borboletas, os 200 borboletas e os 200 Madden, né? Vamos ver se talvez, quem nada primeiro, talvez consiga. Agora, eu vou ser sincero, eu gostei muito do Cameron Wanderberg, mas também gostei do recorde mundial, do 100 borboleta da Dana Bomer, os 55,98, a primeira mulher abaixo dos 56 segundos, e hoje foi o parcial dela mais lento. Essa na final, ela passou mais lento que na semifinal, passou mais lento que na eliminatória, ou seja, ela ajustou e acabou batendo o recorde mundial. O que você achou da prova? Achei também... Acho que ela conseguiu maturidade, né, ao longo da competição, porque ela tentou na eliminatória, tentou na semifinal, e agora, não sei se em alguma conversa com o técnico dela, ela resolveu... Mas tem um detalhe que eu não sabia, e na hora da transição, também não vi. Uma declaração que ela fez foi de que, ao final da prova, ela reclamou que ela perdeu uma das toucas, ela nadou com duas toucas, e uma das toucas caiu durante a prova, e ela perdeu um pouco da sensibilidade. E eu ainda acho o seguinte, o final de prova dela poderia ter sido melhor, hein? Ela chegou alongando, quer dizer, esse 55 poderia ter sido até mais baixo do que foi. Poderia, poderia. Quando eu vi a chegada dela, eu falei, ih, será que vai dar, né? Mas, deu. Bom, nós tivemos mais duas finais. Uma delas, os 400 livre feminino, a vitória da Camille Muffat, de ponta a ponta, mas sempre ameaçada pela Alexandre Schmidt. O que você achou? Foi uma bela prova, né? A Camille Muffat não melhorou o tempo dela, né? Ela perdeu um pouquinho do balizamento, né? Foi suficiente pro ouro. Ficou com o tempo melhor que fez na seletiva francesa. Foi. Mas como a Rebecca Ayrton foi terceira, fez um tempo melhor também na seletiva britânica. Só quem melhorou foi a Alison Schmidt, que foi novo recorde americano. Ah, a Schmidt, ela melhorou a divisão de prova dela, né? Porque na seletiva americana ela tinha passado muito forte, né? Se não me engano, 58 ela tinha passado e agora ela fez uma prova mais consciente. E um pouco a decepção, um pouco pra Pelegrini, né? Que piorou. Repete o quinto lugar de Pequim, hein? Exatamente, é. Pequim tinha sido mais decepcionante ainda porque ela tinha batido o recorde olímpico na eliminatória, né? Olha, sabe aquela história? Eu achei, na minha impressão, pela Pelegrini, chegando nessa competição, os resultados que ela tem tido, ela não deveria ter nadado os 400 livres. Ela não estava entre os 10 melhores tempos desse ano. A Pelegrini, ela está preparada para os 200 livres. Mas acabaram tentando, forçaram a barra, ela repete o quinto lugar. Com certeza é uma colocação decepcionante. Agora, uma coisa que eu vi foi de que o técnico da Rebeca Ertland e a Rebeca Ertland saíram muito contentes com o resultado dos 400. Não só por ser a primeira medalha, mas porque ela ganha confiança e ela vai para os 800 livres com adversárias diferentes do que ela encontrou agora nos 400. É, teoricamente ela favorita, né, os 800. Ela que vai com o primeiro tempo, né? Então, o barulho aqui no centro aquático era insuportável, né? Na hora que ela estava nadando e na hora que ela chegou, né? E esse revezamento fechando o dia? E esse revezamento? Os franceses deram um troco para os americanos com juros e correções monetárias. Botaram Michael Phelps, aliás, uma armação americana que não deu certo. O que você achou, Daniel? Bom, a França ganhou quando menos se esperava dela, né? Quando se esperava em Pequim em 2008, em Roma em 2009, ela não conseguiu ganhar. E agora ela foi uma surpresa, né? Até porque, além da França, além dos Estados Unidos, ela precisava derrotar outros adversários, né? Que um deles, né? A Austrália. A Austrália foi decepção. Foi decepção. Abri para 48, James Roberts. Ele nadou para 47,12 no campeonato australiano. Fechar para 48, James Roberts, que é o segundo tempo do mundo, no sem livre. O recebimento da Austrália foi o fracasso do dia. O James Roberts, com essa performance, eu duvido, não é que eu duvido, eu desconfio que ele possa até chegar à final. Não, foi, foi. Eu não quero nem falar da Austrália. Foi tão decepcionante que a Austrália foi o fracasso da competição até agora, não só do dia, não. Agora, eu ainda acho o seguinte, acho que os americanos erraram ao colocar o Ryan Lodge. O Ryan Lodge fechou com 47,74. 47,74 não é um bom tempo. Hoje, pela manhã, o Jimmy Fagan abriu com 48,49. Ele tinha feito 48,48 na seletiva americana. Quem nada para 48,48 abrindo, no meio da prova, nadava menos, viu? Ryan Lodge não nadou bem. 47,74 foi exatamente um segundo, porque a Nick Agnell, 46,74. É, foi uma escalação que, certamente, eles sabiam que poderia causar polêmica. O Lodge tinha o sétimo, oitavo tempo dos Estados Unidos, se a gente ranquear os tempos sem livre, né? Então, realmente... Eles acreditaram numa coisa que o Ryan Lodge, talvez, não esteja. Não esteja? Ah, é porque eu já disse. Eu já aprendi na seletiva americana. Ryan Lodge não é Michael Phelps. Ah, sim. Mas não é mesmo. Ah, o Phelps nadou muito bem, inclusive. 47,15. Tempaço. Também acho que foi muito bem. Agora, eu gostei muito do IDH, hein? É. 47,89 é o quinto melhor tempo da história nos tempos sem os trajes. Isso, isso mesmo. E agora, eu tenho um outro detalhe. Foi um detalhe com relação a Nick Agnell. Ele, com esse parcel de 46,74, fechando medalha de ouro, ganha confiança para o 200 livre amanhã. É, para o 200. Isso também para o 100, né? Ele vai nadar o 100. Bom, a gente falou, 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 falou. O Brasil não caiu na água. O Brasil não caiu na água, é. Não foi um bom dia. Fabiola Molina, pela manhã. Um, 25, foi isso? Um, 40. Um, 40. Não entrou, não passou. Ficou em 24, mesmo a colocação que ela havia feito em 2000, na primeira participação olímpica dela. O Daniel Orzechovi, se tivesse repetido o tempo que ele fez no Marialem, que estava na semifinal, não repetiu por 55, 16, ficou lá para trás. E o revezamento 4% livre masculino, sem César Cielo, repetimos o nono lugar. Erramos a estratégia, Daniel? Bom, eu não sei se errou a estratégia, mas os tempos foram altos. Os nadadores, né? É verdade. Eles foram altos. Eu até falei uma coisa no ar, no Sport TV. A intenção era preservar César Cielo. E todos nós sabíamos que o revezamento do Brasil não tem chance de verdade. Não tinha, não tem, não tem. Nossa equipe ainda não está. Eu abriria com César Cielo de manhã e poupava ele de tarde. Era o que eu faria. Por quê? Porque aquela abertura de revezamento que nós tivemos em Pequim, o César Cielo abrindo, ajudou muito ele. Nós vamos entrar com o César Cielo na terça-feira, nadando sem nível, totalmente sem saber como ele está nesse momento. E eu acho que fez falta. Mas tudo bem, vamos passar para frente. Já que a gente passa para frente, que tal amanhã? Amanhã tem três narradores brasileiros na água. Quem são? São o Caio March e o Mel de Deus. Na prova dos 200 borboletas, dois potenciais para passar para a semifinal. E de volta, agora vamos ver se a Joana Maranhão nada, não é isso? A Joana Maranhão, a informação que a gente tem, ela deve nadar os 200 medley. Ela já, pelo menos, fisicamente recuperada, a gente não sabe emocionalmente. Mas ela nada amanhã, os 200 medley. São os três brasileiros que a gente teve pela manhã. E essa aí é a Best Camp. Falando aqui diretamente de Londres, em nome da Speedo, em nome da revista Spring Channel, Daniel Takata, muito mais uma vez, muito obrigado. A gente volta amanhã. Até lá. E aí